Olá, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para a gente explicar para a gente mesmo como é que funciona a criação de imagens. Um dos maiores problemas na criação de imagens é o controle do produto final. Para um artista, isso tem uma relevância. Para um profissional da área de designer, tem outra relevância. Para um profissional da área de criação de propaganda e marketing, outra conotação. Então, o que acontece? Um artista vai fazer uma arte, vai fazer um quadro, uma pintura. Se ele gostar do resultado final, não há muito compromisso com o controle da imagem. O designer já tem um controle um pouco maior. E o publicitário, aí a coisa pega. O controle tem que ser o máximo que puder. É necessário saber o que vai sair na ponta da corda. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Baseado em todas as discussões que nós tivemos aí, final de novembro e começo de dezembro, a respeito de Mid Journey e Dali Tricks. Ok? Então, vamos para dentro do vídeo e para que essa conversa se acabe. E para esse exercício, para que a gente tivesse uma interpretação, vamos dizer assim, em cima daquilo que a gente quer. Então, eu fiz uma coisa. Eu queria uma imagem que representasse o final de um dia e o começo de outro dia. Era isso que eu estava buscando. E aí, eu coloquei aqui, pedi para o chat GPT-4 para ele pegar e reformular isso aqui de forma que o Mid Journey entendesse. Então, o que ele fez? Ele pegou e reescreveu o meu pronto. Botou aqui um sereno landscape trans, vamos dizer assim, uma transição da luz, da claridade para a escuridão, vamos dizer assim, para escurecer, que é o down, não é escuridão, é escurecer. Metade da imagem vai mostrar o sol quente, vamos dizer assim, o sol, final de dia praticamente, tá? Aqui, aqui, o sol, conforto em ruas of the end of day, tá? E está just begging, o que foi, o que foi, que é anoitecendo. Então, o sol está se pondo. E do outro lado, tá? Vamos dizer assim, aliás, nascendo, me desculpe, tá? E do outro lado, tá? Aliás, não, é isso mesmo, se pondo, tá? E do outro lado, ele pegou e colocou aqui, ó. E do outro lado, tá? É o anoitecido. Tá? Aí ele fez essa imagem aqui. E ela é indefinida. Fez essa daqui, tá? Essa daqui, para mim, é o amanhecer. Essa daqui, para mim, é o anoitecer. Essa daqui é um crepúsculo. E aqui é um, vamos dizer assim, nascer do sol. É o que eu imagino, ok? Então, vamos dar uma passeada rapidinho. Então, eu acredito, tá? Que aqui seja o sol nascendo, tá? Aqui o sol se pondo, tá? Aqui um crepúsculo, tá? E aqui um amanhecer. Então, vamos dizer assim, como que ele fez com esse pronto? Ele pegou como ele cria quatro imagens, tá? Ele veio nas imagens e criou a imagem assim. Eu não pedi isso. Eu pedi para ele criar uma imagem onde a metade fosse uma coisa e a outra metade fosse outra. O que que o Mid Journey fez? Essa é a versão 5, tá? O que que ele fez? Ele criou quatro imagens separadas, representando. Então, veja. O que se discutiu sobre o Dali 3 e o Mid Journey é a interpretação do pronto. Aquilo que você pede, ele executa ou ele não executa? Então, veja. Se você falar que ele não executou, não é verdade. Se você falar que ele executou, não é verdade. Gente, o fim-fim que está acontecendo é porque eu estou com o Mid Journey aberto também, tá? E como o Mid Journey fica dentro daquela porcaria do Discord, toda vez que acontece alguma coisa ali dentro do Discord, toca um apito, tá? Então, se você estiver escutando um apito, é o apito do Discord. Então, o que que acontece? Essa interpretação é que estava sendo motivo da discussão entre quem é quem. E aí, com o advento do Mid Journey 6, então, o que que é que o pessoal estava dizendo? Que uma das coisas que mudou no Mid Journey 6 é a interpretação do pronto. Então, vamos ver isso. como é que fica isso, ok? Mas vamos ver o Dali 3, né? Para poder comparar. Ok. Bom, agora nós estamos no chat GPT, tá? Aqui, 3,5 e o 4,0. Ok? É o chat plus. E aqui está o prompt, igualzinho o prompt que eu botei no Mid Journey 5, ok? Então, está aqui, ó. Um landscape sereno, uma transição, tá? Vamos dizer assim, da luz para o entardecer ou para o escurecer. Ok? Tudo down. Metade da imagem vai mostrar uma coisa e a outra metade vai mostrar. Ok? Então, está aqui. É uma interpretação, tá? Vamos dizer, aqui está a lua, aqui está o sol, tá? Então, ele criou, tá? Basicamente, na mesma imagem, vamos dizer assim, ele botou aqui escuro, aqui claro, aqui escuro, aqui claro, tá? Então, ele inverteu, aqui ele pegou e jogou o claro, vamos dizer, e o escuro numa interpretação. Essa é a interpretação do prompt, feito pelo Dali 3, dentro do chat GPT Plus. Ok? Perfeito? Então, vocês estão vendo? Veja, gente. Eu não vou julgar. Eu estou mostrando para vocês a imagem e vou, nós vamos ter a imagem interpretada a 100%? Vamos. Ok? Mas essas interpretações, o julgamento não é meu. Eu estou mostrando para vocês, se amanhã ou depois vocês precisarem criar uma imagem, onde vocês tenham que ter o controle, vamos dizer aí, entre 80% e 90% sobre o final, do produto final, vocês vão ter que decidir como que vocês vão fazer isso. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos ver mais uma opção. Ok. Bom, aqui agora nós estamos dentro do Copilot. Ok? Aqui está o Copilot. Aqui está o pedido. Ok? Então, o mesmo prompt, sereno, landscape, transição da luz para, vamos dizer assim, para escurecer. Tá? Ok? E aí tem aqui a imagem. Então, vamos ver. O que ele fez? Ele pegou e criou essas quatro imagens, onde você vê, tá? Na mesma imagem, ele tem a parte escura e a parte clara. Lógico que eu pedi do claro, do escuro. Que é essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa daqui ele inverteu. Ok? Mas, o produto é esse. Ah, poxa, e se você tivesse que fazer? Gente, pega isso aqui, dá um rotate nela. Ou, dá um, você pode rotacionar ela, você pode fazer um click nela, tá? Mas, a interpretação do prompt aqui, é, nesse momento, a melhor que a gente tem. Tá? Então, está aqui dentro do Microsoft. Ah, mas, poxa, mas o chat GPT, o DALI3, gente, façam seus press. Eu, estou dizendo para vocês, que eu estou fazendo uma demonstração. Ok? O julgamento, a escolha, é para vocês, tá? Eu já fiz a minha. Entendeu? E vou dizer para vocês o que que eu entendi e o que que eu pretendo fazer antes do vídeo acabar. Ok? Então, está aqui, tá? Inclusive, ele aqui fez uma brincadeira aqui, que ele fez um pleco de Python, tá? Eu não sei por que, porque eu pedi para ele fazer de novo, tá? E ele fez de novo as imagens. Está aqui, claro para o escuro, claro para o escuro, claro para o escuro. E aí, ele fez um escuro para o claro. Por que ele, nas quatro imagens, uma, ele inverte? Eu não sei. Ok? Bom, vamos agora, esse é o DALI3 no Microsoft Copilot, ainda sem o chat GPT-4 Turbo. Eu tenho uma novidade para vocês, tá? Eu vou ver como é que eu vou gravar, para mostrar para vocês, tá? A história do chat GPT-4 Turbo no Bing e no Microsoft Copilot. Então, vamos lá. Vamos ver mais uma opção. E agora, vamos para o vídeo. Bem, gente, eu venho preparando esse vídeo há bastante tempo, tá? Pensando, montando, fazendo testes, tá? E aqui está um landscape, twilight to down, metade da imagem mostrando o sol quente, vamos dizer assim, warm, sun, ok? E a outra metade está começando a escurecer, tá aqui. Aqui ele criou essa imagem, aqui ele criou essa imagem, aqui ele criou essa imagem, aqui ele criou essa imagem e aqui ele fez a mesma coisa do DALI3. Ele criou três imagens do claro para o escuro, do claro para o escuro, do claro para o escuro, e uma ele pegou e começou ela no escuro e terminou ela no grão. Por que que isso acontece? Eu não sei. Não tenho a menor ideia. E aí, veja, eu não fiquei feliz, tá? Eu continuei. Continuei, aqui ele pegou, fez, do escuro para o claro, do claro para o escuro, do claro para o escuro, e essa daqui ele pegou e fez ela inteira, tá? Aqui ele fez do claro para o escuro, do escuro para o claro, do claro para o escuro, do claro para o escuro, ou seja, três obedecendo e ao 100% do prompt, e um obedecendo o prompt, mas invertendo, ok? E aí, veja, eu peguei, separei as imagens, tá? Uma por uma para vocês verem, tá? Então, está aqui, claro, escuro, tá? Está aqui, claro, escuro, tá? Está aqui, claro, escuro, todas elas, essa daqui é o escuro para o claro, tá? Então, eu fui fazendo as separações, está aqui, noite para o dia, tá? E aí, veja, essa daqui é aquela indefinida, tá? Aqui é uma do dia para a noite, tá? Do dia para a noite, e aí ele foi criando no dia para a noite e ele faz o midgetica, ok? Então, na minha opinião, o DALE 3 tem uma interpretação muito boa, tá? E o midgetica versão 6.0, lembre-se, está na alfa, a interpretação está também muito boa, sendo que as imagens é uma questão de boa. Tem gente que vai achar que as imagens do midgetica são mais bonitas, são mais interessantes, tem gente que vai achar que a imagem do DALE 3 é mais bonita, é mais interessante, ok? Então, é isso que eu quero que vocês vejam junto comigo nesse vídeo, a questão da interpretação do prompt, tá? Como é que as plataformas estão interpretando os prompt? E no caso, nós fizemos uma análise entre o DALE 3 e o midgetica, sendo que o DALE 3, nós usamos ele dentro do chat GPT e usamos ele dentro do copilot. Na minha opinião, ele tem respondido muito melhor dentro do copilot, muito melhor do que dentro do chat GPT, ok? O midgetica versão 5, a interpretação do prompt não é 100%, ele não atendeu na integral o pedido, o midgetica 6 já está atendendo, vamos dizer assim, 90% do pedido, na minha opinião, porque ele tem uma inversão, ok? Então, agora, cabe a gente continuar fazendo os testes para ver até onde nós vamos com essa interpretação de prompt. Isso aqui foi uma interpretação, vamos dizer assim, razoável, num pedido, vamos dizer assim, não muito complexo, tá? E se a gente aumentar a complexidade, pode ser que o resultado não seja tão satisfatório, ok? Bem, gente, era o que eu queria mostrar para vocês, a interpretação do prompt e a diferença entre o DALE 3 e o midgetica, o midgetica 5, o midgetica 6, o DALE 3 dentro do chat GPT Plus e o DALE 3 dentro do Microsoft Copilot, ok? Para quem ficou assistindo o vídeo até agora, meu, muito obrigado, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo e eu já vou adiantar, para quem ficou até agora, já vou dizendo que o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre o chat GPT 4.5T, ok? É sobre ele e eu vou mostrar o chat GPT 4.5T do funcionamento. Muito obrigado e até lá.